Estou aqui apresentando para vocês alguns coquetéis maravilhosos com sapucaia. Sapucaia Power, nós vamos fazer em uma jarra. Na realidade, a ideia desse coquetel, desse drink, é que você faça o seguinte. Aquele momento que você está descontraído, estamos todo mundo dançando em uma grande de uma balada ou uma festa de compaternização entre os amigos e familiares, você faz uma jarra, gente, jarra. Para isso, nós vamos usar a nossa sapucaia velha tradicional. Cinco anos de barril de carvalho, torna uma cachaça nobre, fantástica. Vamos lá, primeiro pegamos a nossa jarra. Vocês utilizem uma jarra de dois litros, um litro e meio, e vamos colocando bastante gelo nela. Durante a semana, muito trabalho e se agenda com os amigos para se encontrar. Este é o momento sapucaia. Vamos agora utilizar a nossa sapucaia velha tradicional, cinco anos em barril de carvalho. Olha a cor, fantástica. É um convite, realmente, ao prazer de se encontrar com os amigos, de comemorar. Vamos utilizar aqui o nosso energético. Você usa aquele energético que você gosta. Depois, nós vamos colocar as nossas fatias de limão. Agora, nós vamos dar um toque de sabor também, através da nossa lima da persa. Nós vamos agora finalizar o nosso sapucaia power. Use, para fazer esse drink, a nossa sapucaia tradicional velha, que ela tem cinco anos de envelhecimento no barril de carvalho. Esta e outras receitas você encontra no chefetv.com.br. Tchau, tchau.